Fala galera, estamos aqui diretamente do Míster Olimpo, o maior evento de fisiculturismo do mundo Só para avisar vocês, Black Friday FTW, não perca essa oportunidade de ter nosso pré-treino De ter nossa coqueteleira também, de ter dose, entra no site, aproveita a loucura Nosso site está em total Black Friday, acompanha, Fideriza, estamos juntos, não perca isso Começou 2024 e você ainda não fala inglês? Por favor, né gente? Utilizando o cupom REDCAST, você tem 10% de desconto na plataforma Popcorn English Online O link está aqui na descrição e você não vai ter inglês com verbo to be ou inglês com gramática, não São 18 cursos totalmente interativos, onde você vai melhorar o seu inglês desde o básico até o avançado Se você já fala inglês, a plataforma é feita para você Se você não fala nada de inglês, a plataforma também é feita para você Você só não muda de vida se não quiser O link está aqui na descrição, vejo todos vocês lá na Popcorn O que falta no Brasil, cara, é prensa O que está foda é golpe, mano, os caras até falam golpe da OLX, golpe de Facebook Puta que pariu, cara Nossa, irmão Eu anunciei, né? Coisa para vender Vendi Miopolo, vendi acho que duas motos, vendi duas motos, estou vendendo mais uma Nossa, os caras vêm e começam Tem um documento, tem não sei o que, tem isso, aquilo Tem Pede um monte de coisa Não, beleza, quanto que está? Pô, negocia, Pix aceita? O cara vai negociando, vai negociando Beleza, ganha sua confiança daqui a pouco Ah, deixa eu te falar Tem um primo meu aí Ah, não, porque tem um Meu irmão Tem uma dívida, então é o seguinte Eu vou fazer a transação, mas o carro é para ele Mano, bloqueia Se o cara vier Ó, até uma dica, hein Vai ser muito importante Meu, o cara vem com esse papinho, velho É golpe O cara, ele vai se passar, ele vai fazer Eu caí nesse golpe, tá ligado? O cara, ele vai se passar pelo intermediador Sempre confundo a câmera Ele vai se passar pelo intermediador Ele vai enganar vocês dois Ele vai fingir que ele é tipo assim Primo do cara que está comprando E vai falar assim Não, ele é meu primo E fala que você é meu amigo Fala que você é meu amigo porque é meu primo A gente brigou, ele está me devendo dinheiro Tá ligado? E aí a gente faz um esquema Aí o cara vai falar para o cara Ô, o cara é meu amigo, tá ligado? Mas não fala que você é meu primo não Porque, meu, esse cara aí A gente está tretado de família É meu amigo Então a gente está fazendo negócio bom Estou fazendo preço mais abaixo para você E ele vai intermediando com os dois Ele bota os dois no cartório O cara Ele bota os dois no cartório Mano, é o que eu falo Você vai fazer carro Comprar e vender Dinheiro à vista Pix na sua conta É isso E facilitou hoje em dia Você faz transferência online Você informa o detranho Mas transferência Sim, mas transferência também Tem golpe também Às vezes o cara agenda a transferência Pá, cai, daqui a pouco Estorna, não sei Já ouvi falar disso daí também Cara, sabe o que eu faço? É Pix Mano, eu poupo Eu falo assim Mano, vamos no meu despachante Despachante Vamos no despachante É caro, é Foda-se Você acompanha um carro de 50 Aposto Você vai economizar 200 Vamos lá Cara, eu já vi Eu caí nesse golpe Outro golpe Que eu vou falar para a galera Ficar ligeira Você foi na agência Comprar carro O carro falou assim Eu já fiz o laudo cautelar Fala assim Beleza, eu quero fazer o meu Você pega Se você pega Eu falo assim A gente pode levar o carro Num vistoriador Em outro O cara Não, mas eu já fiz Tudo bem Eu posso fazer? Se o cara não deixar É isso aí Porque é o seguinte Brother meu Comprou um carro E aí Na hora de comprar o carro O cara falou Não, o laudo é aprovado Cara, você acha que no Brasil É difícil falsificar um laudo? Fala assim Tem um laudo aqui Aí beleza Ele comprou o carro Com um laudo Tal, tal Fui viajar com o carro Com o carro torto Que caralho, mano E pô Levou para alinhar O cara olhou Olhou, olhou Aí o cara falou assim Meu, vem cá O chassi soldado Do carro Em cima? O que? Não, a parte de baixo O chassi do carro Era uma SUV Aí ele falou assim Ó, tá soldado aqui e tal Esse carro foi De fora a fora? Não, foi emendado Um pedaço do chassi Falei, mano Esse carro que tomou uma pancada forte E não vai dar para endireitar ele Aí ele voltou na agência E o cara Não, não Pô, mano Pô, foi vacilo do laudo Tal Que é um cara que faz Ele vem aqui e faz 3, 4 laudo Coitado do cara Foi na correria e tal Pô, desculpa Devolveu o dinheiro quieto Devolveu? Devolveu Se o cara não tivesse visto Não, não, não Mas então Devolveu por quê? O cara não quis questionar Não, eu fiz o laudo Não bateu Não bateu Falou, não O laudo aprovou Os caras, mano Não aceita laudo Até o particular também Você ligou para o cara Falou, não Laudo cautelar aprovado Falou, beleza Mas a gente vai levar em outra coisa Carro é um negócio que dá muito golpe, cara Não, não dá, mano E outra coisa Não é porque eu presto esse serviço, não Cara Mesmo que você tiver que pagar Chama alguém que entende, mano E assim Não é machismo, tá Mas mulher principalmente Porque os caras parecem que tem tesão Em enganar a mulher, velho E mulher que é mais fácil É impressionante E aí, então Outra coisa Mulher é mais emotiva Na hora de comprar um carro Não é nem isso É que o homem é mais interessado E a gente Até a gente começar a entender Eu já tive cara rebaixado Mano Até você começar a entender os macetes De ver amassado De ver pintura De levar em mecânico De ver suspensão De ver isso De ver aquilo De entender A manutenção que você vai ter Que o cara não fez Se foi feito revisão Mano, é quebrando a cara É comprando e vendendo muito E mulher normalmente não faz muito isso E assim Então não tem a malícia do negócio E tem vendedor de carro, mano Que o cara é extremamente psicopata O cara sabe entrar na sua mente A mulher chama o irmão Chama o marido Chama o pai Até porque Chama o homem e o pai junto Infelizmente, cara Eu vou falar A gente vive numa sociedade machista Que o homem acha Que a mulher é um alvo fácil Então assim Ele vai te empurrar o carro pior Às vezes chega um cara Chegou com o seu pai lá Chegou um tiozão lá Às vezes chegou um tiozão Meio largado assim Ele acha que o cara Entende de carro O cara não vai querer Empurrar uma merda pro cara Ele vai ter mais cautela Chegou mulher O cara vai querer fuder, mano É foda É isso, mano E teve uma vez também, cara Que eu botei pra vender uma moto também Aí o cara veio Pra ver Foi lá, cara Chegou o cara Eu já tinha tomado um golpe Então eu estava bem desconfiado Aí o cara chegou lá Pra ver a moto Veio ele A namorada E o pai Aí o pai com o braço quebrado A namorada passeando com o cachorro Falei Mas tá muito margarina isso aqui, cara Na hora eu olhei Mas tá muito margarina esse negócio Não, tá com a minha namorada aqui O pai dele com o braço quebrado Ela passando com o cachorro Eu já fiquei desconfiado Negócio que assim Se você não tiver passado por alguma coisa Você não vai desconfiar Você não vai ver nada demais Pra ganhar confiança O cara com o braço engessado Beleza Aí no dia seguinte o cara veio Então é o seguinte Eu vou levar a moto Tá bom Falei, beleza, tá bom Aí deixa eu te falar Eu vou te mandar mil reais Nem perguntou Não, eu vou te mandar mil reais Você vai no cartório Já passa pro meu nome Porque era feriado, né Vou te dar mil reais Você vai no cartório Já passa pro meu nome Já transfere Eu te dou o sinal Os mil reais garantido Você já transfere Depois eu vou buscar E pago o resto Irmão Se você quiser levar Você paga tudo à vista Você vai no cartório comigo Você deposita Eu te dou a chave A gente assina e transfere Você vai embora Beleza Nunca mais o cara apareceu Não, mas é Não, é foda O dia que eu vendi o carro O carro Aí eu falei pro moleque Pô, mano Você vai fazer o Pix e tal Moleque que abriu a mochila Sacou um bolo de dinheiro Não trouxe dinheiro Moleque que vende O moleque vende o metrô Buscar o carro Pô, mano Você é louco Mas a lógica é a seguinte Quem imagina Que o cara tá com 10, 20 mil na mochila É receber dinheiro É foda também Porque se você não sabe Pô, às vezes é nota falsa Entendeu Eu conhecia o moleque Eu conhecia, não Mas o que eu falo Até dinheiro É Pix De preferência Pix cai na hora Não tem estorno Não tem estorno Tem que ser Pix, cara É a melhor coisa É isso Porque é foda, mano Que... Mano, infelizmente É igual o que a gente tava falando Você sai com o celular na mão na rua Você vai comprar carro Cara, imagina Tudo que você for Você vai comprar um carro Pensa na possibilidade De 50% O cara que tá te enganando De alguma forma Com certeza Alguma coisa Ele tá escondendo Alguma coisa Alguma coisinha Teve um cara que ele foi honesto até demais Ele já falou assim Ó, esse carro tá com uma batida na frente Aí tem um apontamento No laudo Tá provado Mas o cara é sincero também O cara fala que tem um apontamento lá atrás O carro é... Pepeado Aí eu já... Tá Cabeça pra baixo Deixa pra lá Nem fui atrás Não, mas é, pô Tá de boa O documento tá livre Tá fácil Não sei o que Não, não vou Não vou Não